Com fundos de quem? Demitente, e o sacado não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um banco, né? Então, e a ordem de pagamento também é sempre à vista, né? Mas a letra de câmbio não precisa ser à vista, pode ser à vista ou a prazo. A ordem de pagamento é para que o sacado faça com fundos dele, sacado, né? Em favor do beneficiado, né? Essa é a definição da letra de câmbio. Quais são os requisitos para preencher essa letra de câmbio? Nesse caso, quando o sacado paga o fundo dele tem...